Música Começou na manhã de hoje a entrega das credenciais para vendedores ambulantes que vão trabalhar durante o carnaval aqui em Belo Horizonte. Além de receber a credencial, os ambulantes passam por um pequeno treinamento. De manhã a fila ficou grande no largo da saideira. São mais de 9.600 ambulantes, número maior que no carnaval do ano passado, quando 9.000 receberam autorização da prefeitura. Hoje a entrega do material é para os ambulantes com iniciais de A a F. A Belotura aproveitou a distribuição para passar as orientações básicas. O que nos preocupa mesmo é que a gente tenha um serviço de qualidade lá na rua, que a gente não impeça os blocos de desfilar, que a gente trabalhe em harmonia com os bares e restaurantes. Então é importante essa interlocução. Está proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro. A preocupação com as crianças e adolescentes também não ficou de fora no trabalho de conscientização. Nós estamos desenvolvendo ações preventivas, ações para o enfrentamento do trabalho infantil, que é uma situação que os grandes eventos podem trazer para a nossa cidade, ou empoderar, ou fortalecer. Mas também a prevenção, a exploração sexual de crianças e adolescentes, e a bebidas, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. A expectativa entre os ambulantes é trabalhar muito e faturar alto. Bastante venda e bastante sucesso nesse carnaval. É uma oportunidade boa para quem está desempregado. O carnaval de Belo Horizonte está aumentando, está crescendo e está sendo muito comentado. Então a gente espera ter uma ótima venda e eu creio que esse carnaval vai bombar. E a distribuição das credenciais vai até quarta. Amanhã vão ser contemplados os ambulantes com iniciais de G a M. Quarta-feira com iniciais de N a Z. O horário é de 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. O Largo da Saideira fica na Avenida Cristiano Machado, número 3450, aqui em Belo Horizonte.